Como o ódio desculpou Para que contigo eu mostrei o meu mar Quando Jesus perdonou Sua vida Ele pensava em Ti Ele pensava em mim Ele pensava em mim Eu sei que foi lá o mal do mês Para que contigo eu mostrei o meu mar Quando Jesus devolou Sua vida Ele pensava em Ti Ele pensava em mim Pensava em nós Ele nos vinha redimidos Luz e sangue Lutando com vontade do Senhor Acabando, trabalhando Sua equipe certificando E movendo as barreiras do Teu amor E na força do Espírito Santo Nós voltamos a mim Nós voltamos a mim Amaremos o crescimento Que sermos no sol dação do Senhor E com a luz do Senhor E com a luz de Deus 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 E nos tentem ser mal Nos nossos olhos em Cristo Por isso iremos a paz 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 E nos tentem ser mal Nos nossos olhos em Cristo Por isso iremos a paz 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 Obrigado Obrigado Obrigado